Ela merece tudo do bom e do melhor Chega de estresse e está fora Ela só quer pegada, relaxa e toma, toma Tratamento VIP, ela pede o de... Toma, 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 toma. no seu paredão. Empurra! Toma devagar. Toma ligeirinho. Toma devagar. Vai, toma ligeirinho. Toma, 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 toma. Eitação! Toma, toma. Segura! Toma. Toma, toma, toma. Vai acelerar, vai acelerar. Toma, toma, toma. Vai, vai, toma, 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 toma. Vai, toma, 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 toma. Ela merece tudo do bom e do melhor Chega de estresse e está fora Ela só quer pegada, relaxar e toma, toma Tratamento VIP, ela pede, eu digo Toma, 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 toma Pesado, hein? Toma devagar, toma ligeirinho Toma devagar, vai, toma ligeirinho Toma, 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 toma Sim, salta o Mega Milho Toma, vai, vai, vai Vai, vai, acelerou, acelerou, segura Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tem que que é isso hein? Toma, 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 toma Vai, toma, toma Empurra no esparedão Chama lá! Vai! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Vai! Toma, toma, toma! Mete dança! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Marie! Toma, toma, toma! Ju! Sucesso!